Boa noite, boa noite a todas, a todos, bem-vindos, agradecendo a presença de vocês. Vamos dar início à nossa sessão. Vamos compor a nossa mesa. Em primeiro lugar, chamo o nosso agraciado, Dr. Marcelo Augusto Lima de Oliveira. E vamos chamar, então, os outros companheiros que vão compor a mesa conosco. Chamo o Dr. Cidney Limeira Sanches, presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros e a BNacional. Opa, muito obrigado, bem-vindo. Chamo também a Dra. Rita de Caxias Santana Cortes, presidente da Academia Carioca de Direito. Bem-vinda, Dra. Rita. Prazer. Chamamos, então, Dr. Álvaro Quintão, secretário-geral da OAB RJ e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB RJ. Dr. Álvaro Quintão, companheiro de várias batalhas, audiências. E chamamos também a Dra. Mônica Alexandre Santos, diretora adjunta da Ordem dos Advogados do Brasil, sessão Rio de Janeiro. E, complementando, Dr. Sérgio Francisco de Aguiar Tostes, orador oficial do IAB. Muito bem. Composta a mesa, vamos agora pedir a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Música 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 Beleza. Então, nós vamos ter falas importantes, uma homenagem importante. Eu quero lembrar a vocês e ao nosso homenageado, Dr. Marcelo Oliveira, o seguinte, eu concedi poucas medalhas, poucas medalhas. E alguns que eu homenageei, sentados exatamente onde você está aqui agora, foi o Betinho e o Chico Mendes, dois grandes mestres, aliás, acho que fazem muita falta nos tempos atuais, por sua experiência, por seu humanismo, Chico Mendes, o Chico Mendes, o grande defensor das nossas florestas, o Betinho, o defensor da cidadania, na campanha da Fome, pessoas assim, excepcionais. Então, prefiro realmente fazer poucas homenagens e escolher bem aqueles que nós vamos homenagear. Então, em relação a você e ao seu trabalho, entendo, essa homenagem é também uma homenagem ao OAB, ao papel que a OAB desempenhou no nosso país. Eu sou daqueles que, muito jovem, resistir contra a ditadura, também fui preso, fui torturado, como toda a minha geração. E nós tínhamos os advogados, a OAB, na linha de frente da resistência democrática. Na linha de frente, muitos também foram presos, também foram torturados, também desapareceram, mas não deixaram de cumprir, não só o seu dever, mas mais do que isso, defender a república, defender a cidadania, se insurgir contra todas as formas de arbítrio, contra todas as formas de tirania. Então, doutor Marcelo, entre os vários atributos que você tem, entre os vários papéis que você já desempenhou e desempenha, como diretor tesoureiro, participou de campanhas até ligadas à questão da vacinação, da saúde, a questão do trabalho até nas penitenciárias, que eu acho que isso é um ponto, todo mundo se queixa da violência, e poucas pessoas veem que a gente tem que fazer uma reforma muito profunda na questão penitenciária. Infelizmente, hoje, as nossas prisões são dominadas por facções, e que de lá comandam o crime no país. Mas tem um ponto essencial, que eu acho que foi o determinante para essa homenagem hoje, que é o vosso trabalho à frente da questão das prerrogativas. Porque quando você fala de prerrogativas, você está falando de defender o exercício pleno da advocacia, o arbítrio e a cultura autoritária nossa, doutor Alvaro Quintão, ela se manifesta por um delegado, poder achar que pode restringir o trabalho de um advogado. Que um juiz pode dizer que não vai dar a palavra para um advogado a determinada hora, contrariando o que expressamente dizem as leis federais no nosso país, o advogado tem que ser ouvido, ele tem que acompanhar o seu cliente, não pode ser, não pode ter a sua atividade obstruída de forma alguma. Isso não é pelo advogado, é pela cidadania. Se uma pessoa não tem um advogado no livre exercício da sua função, ele não pode exercer a sua cidadania, não pode defender seus direitos, não pode se defender. Então, esse trabalho, que é por todos reconhecido, por isso, doutor Marcelo, você tem tantos amigos, tantos companheiros, tantos admiradores, que vestem a camisa com coragem, com competência, não é? Todos acompanhamos o caso quando duas advogadas foram presas por um delegado completamente arbitrário. E como você e seus colegas defenderam essas advogadas que chegaram a ficar realmente presas. E esse delegado arbitrário acabou, ele próprio, preso por outras questões ligadas à corrupção, e outras coisas, mostrando como a índole autoritária acaba se confundindo, ou se fundindo com outros crimes, com outros delitos, com outras atitudes completamente horríveis. Então, eu queria, imagino, que aqui nessa plateia estejam seus familiares, seus amigos, seus companheiros da ordem, muitos advogados, colegas de trabalho, talvez estudantes de direito também, mas principalmente advogados ou pessoas que acompanham de perto. Então, essa homenagem ao doutor Marcelo, a gente também está homenageando a ordem dos advogados do Brasil. E não só na ditadura. Nós, recentemente, vivemos no Brasil um período muito difícil. Um presidente que conspirou praticamente todo o seu mandato. Se insurgiu contra as medidas sanitárias no tempo da Covid, da vacina, quantas pessoas morreram, essas mortes poderiam ter sido evitadas. Na área ambiental, que é uma área que eu me dedico, fui dois anos ministro de meio ambiente do Lula, reduzimos a metade do desmatamento da Amazônia, nós vimos o que foi feito nesses quatro anos em matéria de meio ambiente. Ora, se não fosse o que foi feito em janeiro e fevereiro agora desse ano, em relação ao Yanomami, o resgate, eles teriam sido exterminados. Suas águas intoxicadas pelo mercúrio, suas terras ocupadas, suas filhas violadas. Então, a OAB atuou muito e muito forte na resistência contra esse autoritarismo, contra um governo que, por essência, desrespeitava as instituições, desrespeitava o próprio Supremo Tribunal Federal. Mas não é um dia, nem dois dias, ofendendo os juízes, ofendendo os advogados, ofendendo aqueles que contrariavam seus torpes desígnios e a OAB na linha de frente, como teve na linha de frente na ditadura, teve na resistência democrática nos anos recentes. Então, doutor Mazel, nós temos uma relação muito grande com a advocacia, com os advogados, com a OAB, em vários campos diferentes. Eu me lembro, nós homenageamos aqui um advogado, que também é desembargador, doutor Alcides Conceita Neto, que participou conosco e com vários de vocês na luta contra a cláusula da insignificância, de dizer que várias causas eram completamente desprezíveis e isso fazia com que a defesa do consumidor... Mera aborrecimento. Mera aborrecimento. Esse plenário estava cheio quando teve essa homenagem. Alguns de vocês estavam aqui. E foi uma luta vitoriosa. Foi uma luta vitoriosa. Essa planta foi abolida. E durante o tempo de sua vigência, aquelas varas de justiça especial que estavam cheias de pessoas protestando contra prestadores de serviços, concessionárias, que não cumpriam suas obrigações, acabaram minguando, porque isso acabou sendo algo tratorado, relegado. e foi uma luta fundamental da OAB, da sua direção, dos seus advogados, da sua militância, da sua diretoria, e que foi uma luta vitoriosa. Não era um mero aborrecimento, era uma subtração de direitos do consumidor, sem contar quantos advogados perderam a sua clientela em vista de ter sido diminuída, asfixiada, essa possibilidade real e concreta do cidadão reclamar o seu direito, o seu direito, como consumidor e como cidadão. Então, eu queria também fazer uma menção ao meu companheiro Daniel Melo, que está aqui, que é da OAB, que é um companheiro também do doutor Marcelo, e que no nosso mandato ele tem se dedicado a vários casos, dando apoio a vítimas de racismo, a vítimas de intolerância religiosa, a pessoas que são perseguidas pela sua sexualidade, pela sua raça, pela sua cor, e ele está sempre em Niterói, em São Gonçalo, mas também aqui no Rio de Janeiro, e milita incansavelmente nisso, quer através da OAB, quer através da comissão nossa do Cúmplice, ou da comissão que eu presidi muitos anos, atualmente sou vice-presidente, que combate o racismo e a intolerância religiosa. Então, eu queria, Daniel, fazer esse reconhecimento a você como um grande companheiro. Peço uma salva de palmas do nosso Daniel Melo, que é um militante, um militante da OAB, um militante dos direitos humanos. Recentemente, há dois dias atrás, a deputada Marina do MST, que é minha companheira, fez um ato bonito, celebrando 20 anos do movimento Humanos Direitos. Vários artistas se juntaram para combater o trabalho escravo e defender aquelas pessoas que estavam sempre ameaçadas, sobretudo no norte do país, aqueles que denunciavam o trabalho escravo e que muitos foram assassinados. familiares do doutor Fernando Santa Cruz. Ontem mesmo, uma comissão esteve na usina de Campos, onde várias dessas pessoas foram incineradas durante a ditadura militar. Incineradas. isso foi confessado por um dos delegados que praticou esse crime. Então, não se pode falar no Brasil em direitos humanos sem falar da OAB. Não se pode falar em direitos humanos sem falar daqueles que, muitas vezes, além da sua obrigação profissional, dedicam horas e horas ao exercício da cidadania. Então, acho que sintam-se todos vocês homenageados. A gente está homenageando a resistência democrática, a OAB como paladina da resistência democrática e doutor Marcelo Oliveira como um digno representante dessa cultura de resistência, dessa cultura democrática, defendendo também aqueles que defendem os direitos, as prerrogativas essenciais para o exercício do direito, da advocacia e da cidadania. Parabéns, doutor Marcelo. Merece toda a nossa homenagem, todo o nosso carinho, todo o nosso respeito. Bem, antes de ouvirmos todos os que compõem a mesa conosco, vamos ver um vídeo, a TV Alerja vai nos passar aqui agora esse vídeo, é um vídeo de oito minutos que foi gravado agora, em novembro desse ano, uma grande Conferência Nacional da Advocacia, mais de 20 mil advogados de todo o Brasil, da América Latina, um fato de uma relevância extrema, um recorde Guinness do número de advogados, não só pelo número, mas pelo conteúdo, pelo que foi tratado. Então, acho que sim, que vale a pena nessa homenagem vermos esse vídeo gravado na Conferência Nacional de Advocacia, peço aos nossos companheiros da TV Alerja, que desde já reconheço e agradeço que passem, exibam esse vídeo. É importante a gente não só falar de prerrogativas, mas para as autoridades públicas que as violam, a gente tem que desenhar e escrever, né, então eu, de preferência, a gente não só metaforicamente impunha essa bandeira, mas eu acho que hoje em dia a gente tem que verdadeiramente, literalmente, impunhar a bandeira de prerrogativas, que é realmente o coração da defesa da autonomia, da independência, da advocacia. Eu quero cumprimentar aqui toda a mesa, meus amigos que têm me dado a honra de ir ao Rio de Janeiro com bastante frequência, Zé Inácio, Marcos Aurélio, nosso Ricardo Breia, o Sarkis não está aqui, mas também ele, Jane, Priscila, é uma honra estar aqui nessa mesa com esses braços combatentes também aqui na plateia, estou acompanhado aqui de muitos dos meus maiores defensores de prerrogativas do Estado do Rio de Janeiro, minha procuradoria toda aqui também, que eu sempre faço questão de mencionar, peço para todas as minhas colegas advogadas, são só advogadas que a gente tem na nossa procuradoria do Rio de Janeiro que se levantem, por favor, porque elas estão 24 horas aí na defesa de prerrogativas do Rio de Janeiro. Então eu só queria fazer esse registro aqui breve para dizer que eu acho que nos últimos anos nós tivemos uma evolução nítida no nosso ordenamento e nas normas que protegem as prerrogativas profissionais. Eu estou com 16 anos de OAB, já ocupei alguns cargos, duas vezes presidente de caixa, três vezes a de soraria, mas eu digo isso porque estou acompanhando já há bastante tempo a evolução desse marco protetivo de prerrogativas e talvez, acho que desde a 13.869, a gente teve uma evolução muito grande, né, presidente Breia? também com o cadastro de violadores de prerrogativas, acho que tudo isso de alguma forma contribuiu muito concretamente para a defesa de prerrogativas, mas eu vou centrar aqui minha fala que também será breve em alguns aspectos que eu já ouvi aqui e que talvez eu acho que a gente precise sedimentar. O primeiro aspecto que eu acho que a gente precisa realmente frisar é esse da solidariedade que foi falado aqui pelo Jorge, outros colegas falaram aqui também. Eu cheguei à conclusão quando a gente começou a falar também de prevenção o presidente Breia mencionou isso aqui é que o maior combatente de prerrogativas é o advogado claro que está lá na ponta no dia a dia na rotina ele vai precisar eventualmente da ordem mas depois vai fazer algum chamado para que a gente possa comparecer mas ele que sofreu a violação ele é talvez o principal mas há um outro que a gente precisa realmente trabalhar e as escolas de prerrogativas precisam trabalhar que é o advogado que está ao lado dele talvez esse seja que tenha melhores condições de atendê-lo e mais rapidamente porque o advogado que sofre a violação ele fica na posição de parte e a gente sabe que é muito ruim é difícil a gente ficar na posição de parte a gente se sente fragilizado psicologicamente então quem é eu comecei a concluir isso na minha prática que é o advogado que melhores o advogado que melhores condições tem de representar ali naquela hora é o advogado está ao lado daquele que sofreu a violência a gente precisa trabalhar esse advogado a gente precisa dizer para ele que não pode tolerar essa violência que é cometida contra o advogado que está ao lado dele e isso talvez seja a maior medida preventiva que a gente pode manter porque isso aí naturalmente é inibidor da violação no dia seguinte e esse colega nosso companheiro nosso advogado advogado precisa entender que combater aquela violação hoje significa que ele próprio não sofrerá uma violência amanhã de prerrogativas então acho que esse é um aspecto primordial é sempre que a gente vai trabalhar qualquer coisa sempre que a gente vai estabelecer a Sousa a gente tem que fazer um planejamento para a gente fazer um planejamento a gente tem que ter uma meta a gente tem que saber o que a gente quer atingir então assim eu acho que a gente teve um trabalho que foi um trabalho que eu acho que contribuiu bastante para o sistema que foi a criação da escola de prerrogativas em 2019 é um trabalho que a gente se orgulha muito lá no Rio de Janeiro porque a gente conseguiu antes mesmo de criar a escola entender o que a gente precisa sensibilizar e aí a gente pensa em três círculos concêntricos o primeiro é para o advogado e advogada para fazer esse trabalho para ele ser o principal combatente então não adianta nada sensibilizar a sociedade se o advogado e o advogado não tiver orgulho de dizer sou advogado você não vai violar meu prerrogativo esse é o primeiro mas tem o segundo qual é o segundo? os operadores de direito todos os demais operadores de direito tem que ser sensibilizados e aí a gente por conta já dessa estrada da gente ter batido em tantas portas ao longo dos anos porque a gente quer parceria sim com as autoridades públicas com os agentes públicos de segurança que respeitam prerrogativos mas não com aqueles representantes do poder público que não respeitam prerrogativos esse eu não quero dar papinha nas contas eu quero saber deles não eu quero saber daqueles que fazem parceria com a gente então isso para a gente é absolutamente fundamental então a gente já bateu em muita porta e algumas se abriram então hoje a escola de prerrogativas do Rio de Janeiro está dando aula na Cadepal que é a academia de formação de policiais delegados inspetores médicos legistas todos que passam ali pela Cadepal depois de um episódio de uma violência física brutal sofrida por um advogado a gente começou a dar aula para a guarda municipal batemos na porta do prefeito Eduardo Paes e ele acionou o secretário de segurança pública que perdão de ordem pública que nos permitiu dar aula para a guarda municipal antes de dar mais de 14 15 aulas a secretaria de administração peritenciária que tem uma parceria já de bastante tempo de construção concreta de ações interinstitucionais também abriu lá um canal para a gente dar aula então a gente está sim sensibilizando esse segundo ciclo que é o ciclo dos operadores do direito é muito importante o presidente Breyer falou aqui ele está coberto de razão grande parte das violações acontece porque o agente público não tem a menor ideia do que a prerrogativa ele não sabe e que bom que esse debate está acontecendo no STF tudo que é ruim tem um aspecto bom gente o aspecto bom é que agora a sociedade entende porque o advogado precisa trabalhar olha que beleza essas pessoas não sabiam disso não hoje todo mundo sabe porque o advogado precisa trabalhar porque se não acontece o que está acontecendo lá no STF que não se consegue distinguir um caso do outro que se submete a um primeiro grau no STF uma ação que nem deveria estar lá então são esses temas que hoje a sociedade está começando a enxergar que não enxergavam antes não esse debate no STF tem esse lado esse lado que a gente tem que aproveitar e explorar para dizer para o nosso cliente dizer em cada seccional para os advogados e advogados olha está entendendo agora porque que o advogado precisa sustentar porque senão amanhã vai ser você ali que não vai ter direito a voz eu sou a sua voz então é esse o entendimento que a gente precisa levar o terceiro círculo esse círculo que eu mencionava da sociedade e atingir isso que é o círculo mais remoto naturalmente é mais difícil os outros dois tem que estar muito sensibilizados tem que ter uma compreensão muito perfeita desses acontecimentos e da necessidade prerrogativa para tudo então eu acho que a gente realmente caminhou muito a gente tem uma alegria enorme de estar dando uma parcela de contribuição mas a gente está aprendendo demais com as demais seccionais demais cada contato cada encontro com o presidente Breyer isso nos dá mais alegria mais vontade de trabalhar as presenças lá de Zé Inácio de Marcos Aurélio foram fundamentais e isso tem esse intercâmbio de escolas eu já proponho aqui que a gente faça duas coisas tá presidente Breyer primeiro uma grande campanha de solidariedade para que um advogado ajude do outro um lado a lado primeira coisa segunda coisa o grande encontro de escolas de prerrogativos porque isso aí sob a tutela a coordenação aqui da nossa comissão nacional de prerrogativos porque eu particularmente acho que é importante ter uma integração desse corpo todo que serve a prerrogativos mas assim de forma a dar visibilidade para a escola porque a escola vai ser um canhão acreditem a gente faz um trabalho na procuradoria que é um trabalho fundamental mas a prevenção é que vai fazer com que a gente pare de enxugar gelo e eu não vou sair da minha comissão de prerrogativo achando que eu enxuguei gelo não obrigado gente bem nós vamos aqui ao longo da nossa sessão anunciando alguns presentes aqui começando pela Amanda Magalhães namorada do homenageado doutor José Roberto Catarino pai do homenageado aqui presente José Ricardo Catarino tio do homenageado também aqui na na frente na fila de honra Márcio Silva presidente da comissão de direitos contábil da OAB RJ Armando de Souza presidente da comissão de trânsito da OAB RJ depois a gente vai anunciando mais para intercalar bem e agora nós vamos dar a palavra a todas as pessoas aqui da mesa ainda vamos entregar algumas moções e claro a medalha tiradentes para o nosso homenageado eu queria apenas lembrar uma rápida questão que me falhou na minha fala inicial foi todas as audiências públicas que a gente faz a OAB se faz presente todas praticamente todas e recentemente aprovamos duas leis importantes uma esse ano e uma no ano passado que a OAB jogou um papel com vários argumentos defendendo no ano passado foi a lei que obriga as câmeras nos uniformes dos policiais para reduzir a violência reduzir as mortes tanto de civis quanto dos próprios policiais e ter uma forma muito concreta da cidadania poder se proteger sabendo realmente o que aconteceu e a gente está brigando pela ser cumprida ela está sendo parcialmente cumprida e uma outra mais recente essa tem talvez três meses é uma lei que veda a prisão por rédeis de reconhecimento fotográfico muito importante quantas centenas de pessoas a maioria pretos mas quantos cidadãos não foram presos injustamente por rédeis de reconhecimento fotográfico o que acaba mostrando de um lado uma preguiça investigativa e por outro lado um racismo estrutural então essa daqui a gente está no cumprase que mais difícil fazer a lei é brigar para a lei ser cumprida muito bem então vamos agora ouvir a todos da mesa chamo pela ordem doutor Sérgio Francisco de Aguiar Tostes orador oficial do IAB senhores componentes da mesa prezados e prezadas parlamentares senhoras e senhores a mais alta condecoração da alerja medalha tiradentes honraria concedida àqueles que prestaram relevantes serviços à causa pública do nosso estado é merecidamente entregue ao advogado Marcelo Augusto Lima de Oliveira Como sem advogado não há justiça e sem justiça não há cidadania Marcelo Oliveira fez muito pela cidadania fluminense na sua exitosa gestão como presidente da CAARJ A entidade investiu fortemente na melhoria da qualidade de vida dos 150 mil advogados que atuam no estado em defesa dos direitos dos cidadãos Nos seis anos em que ele ficou à frente da CAARJ vários projetos propiciaram crescimento cultural e bem-estar à categoria e seus familiares Posso citar por exemplo o programa Eixo Vida que prestou mais de 40 mil atendimentos por meio de ações de prevenção itinerante nos soros e subsessões como a ferição de pressão arterial e taxas de close e colesterol O programa incluiu também campanhas de vacinação contra vírus H1N1 e outras doenças Outras iniciativas de destaque foi a campanha Paletó no Verão Não que defendeu a dispensa do terno nos fóruns tribunais e órgãos judiciários Antes da CAARJ Marcelo Oliveira presidiu a comissão de exame de ordem Ao assumir o posto por conta de antigas suspeitas de vazamento de questões de prova decidiu reformular o exame que passou a ser aplicado pelo Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília que garantiu a segurança avaliação Na época Marcelo Oliveira ressaltou o principal objetivo do exame de ordem não é reprovar o maior número de bachareis e sim o de permitir o ingresso nos quadros do AB de seus profissionais preparados Filho de Zé Roberto de Oliveira e Dona Giovana Maria Pai de Pedro de Rafael e neto do grande empresário Delfim Salum de Oliveira que a quem eu tenho uma dedicação e uma devoção especial porque como presidente do Banco Pinto de Magalhães ele financiou através de um empréstimo de longo prazo a formulação do meu escritório de advocacia sou muito grato Zé Roberto Zé Ricardo e Marcelo a Delfim Salum de Oliveira uma pessoa marcante na minha vida pessoal e profissional Marcelo é formado em direito pela PUC Rio e foi um dos líderes do movimento estudantil da universidade na época do impeachment do ex-presidente Fernando Collor além de organizar a participação dos estudantes nas passeadas ele presidiu o CAEL Centro Acadêmico Eduardo Lustosa grande órgão de defesa das prerrogativas dos estudantes e foi coordenador geral do Diretório Central dos Estudantes o homenageado faz parte da quinta geração de sócios do escritório fundado em 1891 pelo jurista Cândido de Oliveira que foi advogado do imperador Dom Pedro II senador e ministro de justiça com mais de 130 anos de existência o escritório Cândido de Oliveira contribuiu significativamente para a evolução das instituições jurídicas brasileiras especialista em direito de energia pela fundadora Getúlio Varga Marcelo Oliveira é fundador do Instituto Brasileiro de Estudos do Direito da Energia o IBDE com larga experiência na área de contratos fusões e aquisições nos âmbitos de direitos societários e de empresas o advogado se notabilizou nos últimos anos por sua forte atuação na assistência de grandes grupos empresariais voltados para a estruturação de projetos na área de energia membro do Instituto dos Advogados Brasileiros há quase uma década e integrante da nossa Comissão de Energia e Atenção Energética Marcelo tem prestado assistência jurídica a projetos que envolvem construção de plataformas usinas de geração de energia elétrica e gasodutos concessão e acompanhamento da exploração e produção de petróleo gás natural e energia elétrica Marcelo Oliveira será atualmente o pulpa na OAB do Rio cargo de diretor tesoureiro e presidente da comissão de prerrogativas na luta incansável pela proteção dos direitos dos advogados garantidos pela Constituição ele afirmou o advogado que não tem ciência de suas prerrogativas que se curva quando deveria fazer uma defesa intransigente do cliente ou diante do abuso de um juiz enfraquece a advocacia parabéns Marcelo Oliveira por ser agraçado com a mais alta comenda da LERJ o IEB o Instituto dos Advogados Brasileiros a mais antiga casa de ciência jurídica no país muito se orgulha de tê-lo em nossos quadros muito obrigado obrigado doutor Kércio Francisco de Aguiar Tostes antes de passar ao próximo ou melhor a próxima oradora aqui da mesa anuncio mais algumas presenças começando pelo jovem Rafael que chegou agora o filho do nosso homenageado já está aqui formado na primeira fila vendo o pai sendo prestigiado aqui e aclamado aqui por todos bem anuncio então a presença da Cristina Targino presidente da Associação Fluminense dos Advogados Trabalhistas doutor Rodrigo Acefe presidente da Comissão de Políticas Criminais Penitenciária doutor Edson de Almeida diretor administrativo da DORJ deve ser da OAB né Carlos Henrique de Carvalho ouvidor geral da OAB e Tânia de Souza presidente da Comissão de Trânsito e Mobilidade Urbana do IAB Nacional depois vamos continuar lendo outras presenças passo então a palavra a doutora Mônica Alexandre Santos diretora adjunta da Ordem dos Advogados do Brasil sessão Rio de Janeiro Boa noite a todas as pessoas boa noite presidente MIC dessa sessão eu estou com muita emoção aqui para poder falar né Marcelo Oliveira Marcelo Oliveira foi meu colega meu companheiro de estágio estagiamos juntos no sindicato dos professores do município do Rio de Janeiro e ali nós tínhamos uma turma o Carlos Henrique está aqui também que é o Kik e fomos todos estagiários da doutora Rita Cortes MIC aqui presente e Marcelo sempre foi uma pessoa muito doce muito amiga muito leal uma característica que eu sempre percebi e sempre pude contar do Marcelo é a lealdade é a amizade e eu nunca tinha imaginado de estar aqui hoje falando de Marcelo de estar na ordem como secretária geral adjunta participando desse evento nunca imaginei de estar aqui e eu vejo Marcelo que este lugar o lugar que você ocupa hoje na ordem você é um homem de ordem ocupou vários cargos dentro da nossa seccional é muito legítimo e muito verdadeiro mas eu tenho uma eu peguei aqui uma 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 musiquinha uma música o nome da música é a estrada eu acho que tem um pouco a ver com você você não sabe quanto eu caminhei pra chegar até aqui percorri milhas e milhas antes de dormir eu nem cochilei os mais belos montes escalei o monte que você está escalando não tem volta parabéns um beijo grande no teu coração mais do que mais merecido essa homenagem belas palavras belas lembranças belas homenagens Mônica Alexandre Santos bom ouçamos então agora doutor Álvaro Quintão secretário-geral da OBRJ presidente da comissão de direitos humanos da OBRJ também companheiro permanente consistente de tantas lutas tantas atividades doutor Álvaro Quintão a palavra é completamente sua obrigado boa noite a todas boa noite a todos queria começar aqui cumprimentando a mesa na pessoa do nosso deputado Carlos Mink e dizer para o deputado que não poderia ter tido escolha melhor o senhor começou a sua fala dizendo da necessidade de escolher bem os homenageados não podemos banalizar uma homenagem tão importante e a escolha do Marcelo Oliveira foi uma escolha que honra essa casa que honra a sociedade carioca que honra a cidadania carioca vou cumprimentar aqui os demais amigos na pessoa da minha querida amiga Rita Cortez dizendo que eu não fui estagiário dela eu sei que muitos aqui foram mas eu não tive esse prazer de ser estagiário da Rita bom falando aqui agora do homenageado eu estava aqui fazendo uma uma relaçãozinha pequena de tudo que o Marcelo representa de tudo que o Marcelo já fez de tudo que o Marcelo significa para a ordem dos advogados se eu fosse mencionar tudo aquilo que eu estava começando ia passar dos meus três minutos dessa minha tolerância e não ia terminar mas me socorrendo do discurso do meu amigo Sérgio Tostes o Marcelo quando foi presidente da Caixa ele apresentou muito mais do que apenas os projetos que a CAARJ apresentou para a advocacia a CAARJ quando o Marcelo foi presidida por exemplo acolheu dezenas de advogados que nas marchas de 2013 estavam nas ruas defendendo a cidadania e tirando da prisão as pessoas injustamente estavam presas foi a CAARJ que acolheu todos esses advogados vários deles hoje estão aqui dentro foi a CAARJ deputado que acolheu no nosso estado a comissão da verdade foi dentro da CAARJ que a comissão da verdade organizou as suas atividades foi dentro da CAARJ presidida pelo Marcelo Oliveira que foi criado o movimento da advocacia trabalhista independente que hoje é uma referência na defesa dos trabalhadores e do direito do trabalho em todo o país então a preocupação do Marcelo ele vai muito além da advocacia muito além das prerrogativas o Marcelo enquanto presidente de prerrogativas eu não sei se eu tive a sorte ou a falta de sorte de presidir a comissão de direitos humanos durante os últimos quatro anos onde todos aqui acompanharam os discursos contra os direitos humanos no país e nós defensores de direitos humanos éramos também vítimas de um judiciário de um poder público que muitas vezes negava as prerrogativas dos advogados mesmo representando a ordem dos advogados e quem nos socorria a comissão de prerrogativas não foram poucas vezes que a Mariana que a Glaucia Nascimento que eu e que tantos outros membros da comissão de direitos humanos precisávamos buscar a comissão de prerrogativas para defender as nossas prerrogativas e nunca nos faltaram o Marcelo Oliveira ele tem várias virtudes mas eu queria terminar essa fala porque eu sei que já estou extrapolando dizendo para o Marcelo duas coisas primeiro que hoje é um dia de festa Marcelo nosso Vasco da Gama está onde sempre deve estar e segundo e segundo Marcelo nós temos um desafio nós eu digo nós porque eu tenho certeza que esta plateia vai estar caminhando com a gente nós temos um grande desafio no próximo ano que é não deixar que todas as conquistas que as prerrogativas e todas as conquistas que a OAB teve na última década se percam nós teremos um desafio no próximo ano de manter a ordem dos advogados na defesa não apenas da advocacia mas na defesa da cidadania e a comissão de prerrogativas você Rita Cortez Mônica Sidney Sérgio e todos aqueles que se preocupam com a advocacia não apenas para postar no Instagram mas todos aqueles que se preocupam com a ordem dos advogados voltada para a cidadania tem um grande compromisso e esse compromisso começa agora nós temos um grande desafio Marcelo muito obrigado estaremos juntos nessa caminhada beleza doutor Álvaro Quintão militante da defesa dos direitos importante isso quem defende os direitos tem que ser defendido também senão não há direitos aliás eu acho curioso que aqueles que atacaram a república que conspiraram que atacaram a OAB atacaram o Supremo agora descobriram os direitos humanos que os golpistas estão presos então agora os direitos são importantes acho que eles que estão presos merecem um advogado merecem uma defesa claro dentro da lei e da ordem só é curioso que aqueles que tanto atacaram os direitos humanos os descobrem agora a validade deles quando os conspiradores estão presos muitos na papuda é curioso mas são as voltas que a história dá muito bem vamos continuar então vamos anunciar mais algumas pessoas presentes doutora Leila Pose vice-presidente da comissão prerrogativas da OADRJ está aqui conosco doutora Helen do Nascimento coordenadora adjunta de assuntos legislativos da comissão de prerrogativas OABRJ doutora Alice Muniz de Oliveira representando o João de Carvalho Ribeiro presidente da OAB Mangaratiba Clarice Azevedo doutora Clarice Azevedo diretora da OAB Teresópolis desceu a serra para homenagear aqui bom depois vamos vamos ver mais então chamo agora para usar a palavra a doutora Rita de Cássia Santana Cortez presidente da Academia Carioca de Direito e responsável pela ascensão profissional de vários dos membros dessa mesa pelo visto eu vou eu vou eu tinha que ver essa gozação eu estava esperando já não é fato eu eu faço a minha saudação a todos os integrantes na mesa na pessoa do senhor doutor Carlos Mink deputado que nos orgulha no exercício do seu mandato acho que eu teria que falar isso exatamente na abertura dessa bela sessão como eu estou na cerimônia quer dizer então já saudei todos depois não reclame eu estava vindo para cá e disse assim bom uma cerimônia de outorga de uma medalha tiradentes qual é a primeira imagem qual é a primeira pessoa que me vem à mente não é o Marcelo é tiradentes e tiradentes foi um ativista político ele foi um insurgente ele simbolizou a liberdade e a luta por justiça nesse país e é exatamente o binômio que caracteriza a sua trajetória Marcelo todos você já disse você começou comigo como estagiário lá no sindicato de professores embora não tenha trabalhado comigo diretamente se não teria optado pelo direito de trabalho então ele começou como estagiário passou por todos os cargos muitos cargos dentro da ordem dos advogados do Brasil presidiu a CARG e finalmente veio a liderar uma das maiores comissões mais importantes na UAB que é a comissão de prerrogativos mas tanto eu como o Marcelo a gente vem de um tempo da ordem dos advogados falava a língua do advogado não falava a língua de marqueteiros até porque distantes da nossa realidade e distantes dos interesses da advocacia a gente vinha de um tempo em que a ordem não confundia o público com o privado então eu acho Marcelo que a gente vai continuar nessa trajetória e além daquilo tudo que eu conheci no início da sua carreira profissional mas a nossa maior convivência foi exatamente nessa política de ordem buscando sempre que a ordem fosse uma instituição que defendesse não só os ideais do passado mas também que olhasse para o futuro e se preparasse para enfrentar os desafios no futuro mas o eu pensei assim bom mas o Marcelo também é um homem bom ou um bom homem e aí me lembrei de uma oração que eu até trouxe aqui a cola porque foi a saudação que eu fiz a um procurador do trabalho que hoje preside inclusive a associação dos procuradores do trabalho do Brasil e nessa oração Marcelo são várias frases e é uma oração do Humberto que eu até anotei que a gente tem que falar tem que citar a autoria Humberto Rodman o grande homem é silenciosamente bom é genial mas não exibe gênio só corre a todos sem precipitação carrega fardos pesados com leveza e sem gemido é humilde mas sem servilismo fala as grandes distâncias sem gritar faz bem a todos antes que se perceba e entra no coração humano sem saber como agora talvez as melhores frases dessa oração que caracterizam a sua pessoa seria Marcelo não rasga ele rasga caminhos aliás não rasga não rasga caminhos novos sem esmagar ninguém Marcelo abre largos espaços sem arrombar portas não é vaidoso não anda a cata de aplausos ou fotos jamais se ofende pois possui mais do que julga merecer pensa com clareza fala com inteligência vive com simplicidade um grande homem em suma como um sol e esse acho poderoso para sustentar o sistema planetário e delicado para beijar uma pétala de flor então Marcelo para concluir aqui a minha fala nos nossos três minutos e para cumprir exatamente os três minutos que o sol ilumine o nosso caminho que o sol nos dê calor e energia para a gente continuar nessa estrada porque como disse o Álvaro nós temos um caminho aí muito árduo mas a gente chega lá então que esse sol nos ilumine estamos juntos belas palavras doutora Rita de Caixa Santana Cortez muito afetiva bem também anunciando outras presenças chegou agora Pedro Henrique outro filho do homenageado também prestigiar o seu querido pai Alexandre Ferreira superintendente da OAB Niterói doutor Alexandre Ferreira doutor Ronaldo Munes delegado da comissão de prerrogativas doutor Leonardo da Luz vice-presidente de prerrogativas da OAB Rio de Janeiro doutor Leonardo depois vamos lendo outros passo então a palavra para o doutor Sidney Limeira Sanches presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros IAB Nacional doutor Sidney Sanches um orgulho e uma honra tê-lo aqui conosco representando da OAB Nacional palavra é sua boa boa noite já todas as pessoas presentes eu saúdo a mesa na pessoa do deputado estadual Carlos Vink enfim que um homem que sempre acerta nas escolhas e acertou mais uma hoje e saúdo todos os presentes advogados enfim todos aqueles que acompanham a trajetória do homenageado na pessoa da doutora Amanda Magalhães enfim advogada criminalista empedernida militante e companheira e parceira do homenageado então todos homenageados e citados no nome da doutora Amanda Magalhães deputado sabe que as homenagens essa mesa especificamente é uma mesa não só de autoridades habilitadas a falar da importante trajetória do doutor Marcelo Oliveira da advocacia não só do Rio de Janeiro mas da advocacia nacional só que tem um outro ingrediente somos todos afeiçoados por conta da construção de uma amizade que a vida profissional nos legou então aqui é um momento naturalmente muito emotivo em razão dessa proximidade entre o homenageado e aqueles que aqui vem o papel de fazer a representação o doutor Marcelo é membro do Instituto de Advogados Brasileiros o nosso orador oficial já cuidou de traçar toda a sua trajetória profissional sempre de forma muito brilhante Sérgio parabéns e para nós do Instituto de Advogados Brasileiros foi uma entidade que a célula mater a fundadora responsável pela instituição da Ordem dos Advogados do Brasil é uma felicidade muito bem primeiro ter um quadro tão importante destacado como também confirmar essa diligência que o Instituto tem em acompanhar o papel da advocacia e acompanhar que a advocacia esteja sempre bem representada e Marcelo reúne todos esses predicados o deputado fez referência à importância das prerrogativas para o exercício da advocacia e aí eu me permito fazer um acréscimo é mais do que isso o exercício da advocacia permite que a sociedade civil alcance os direitos que lhe são muitas vezes apropriados aprisionados retirados e isso a atividade da advocacia é fundamental e o papel das prerrogativas em assegurar que ela se dê de forma livre transparente efetiva e firme é papel da comissão de prerrogativas a comissão de prerrogativas e Marcelo representa isso muito bem enfim esse compromisso e essa compreensão da advocacia em relação à entrega que ela faz dos reclames da sociedade a comissão de prerrogativas do Rio de Janeiro hoje é exemplo no âmbito nacional por isso que o trabalho realizado no Rio de Janeiro hoje reflete em todo o território nacional inclusive como exemplo para muitas iniciativas equivalentes em outros estados então o trabalho do Marcelo é um trabalho impressionante um homem de ordem foi presidente da CARD por duas vezes o Sérgio disse todas o seu papel hoje diretor tesoureiro consegue ter essa característica multiplano de ser diretor tesoureiro de uma entidade como a Ordem se imagina deputado do trabalho que é isso e também acumular o cargo de presidente de prerrogativas da mesma instituição isso é talento para poucos é talento para poucos e revela o compromisso que ele tem com a instituição e com a advocacia esse ano é um ano em que achávamos que iríamos iniciar de uma forma pacífica depois de um 2022 tão atribulado onde a democracia foi atacada de forma reiterada nos últimos anos inauguramos o ano com uma tentativa de ataque às instituições o que fez com que a Ordem novamente tivesse que se pronunciar os advogados tivessem que atuar na defesa de todos aqueles que estavam ali independentemente dos propósitos e é interessante observar que no momento onde se tem um discurso de defesa muito reiterado por parte das instituições democráticas de defesa do Estado de Direito o fato é que da mesma forma a advocacia tem sido alvo de muitos ataques eu já estou encerrando enfim e o papel da comissão de prerrogativas tem sido essencial para segurar aqui tem muitos advogados criminalistas todos eles podem testemunhar claramente a dificuldade do exercício da nossa profissão especialmente inclusive com ataques sofridos pelos principais tribunais do país pelas grandes cortes com relação a advocacia ao atacar a advocacia se insiste em atacar a democracia brasileira então Marcelo já adiantando por encerramento havia muita coisa para falar o fato é que esse seu trabalho iniciado iniciado não seu trabalho de anos em favor da advocacia hoje muito realçado por conta das suas últimas atividades junto a diretoria a tesouraria e a comissão de prerrogativas legou a você uma responsabilidade enorme de manter esse compromisso junto a advocacia fluminense e junto a advocacia nacional o futuro legou para você uma responsabilidade enorme que eu tenho certeza que todos os aqui presentes e toda a advocacia fluminense irá honrar a trajetória a história da advocacia fluminense responsável por ecoar muito de todos os reclamos no âmbito nacional e eu tenho certeza que você será uma liderança muito importante nessa trajetória que haverá ao longo do ano que vem parabéns pela comenda comenda mais importante fluminense e o deputado acertou em cheio não poderia ter tido melhor com decoração num momento tão importante tão delicado da advocacia fluminense parabéns Marcelo excelente doutor Sidney Sanches nosso presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros e a BNacional anuncio aqui também a presença da Maíra Fernandes presidente da Comissão de Crimes Digitais do OBRJ doutor Aderson Bussinger diretor do Centro de Pesquisa OBRJ Elane Machado membro da Comissão Prerrogativa e Comissão OAB Jovem Marco Aurélio dos Santos presidente da Comissão Prerrogativa OAB Petrópolis outro que desceu a serra aqui para dar um abraço no homenageado depois a gente também vê mais bem agora nós vamos entregar quatro moções de aplausos e congratulações mas antes disso eu vou contar uma historinha curta que me ocorreu aqui agora vendo doutor Marcelo seus filhos aqui eu me lembrei do meu próprio um dos meus filhos que também é advogado né o Zé Luiz Mink ele até há pouco tempo era o procurador-geral da Câmara de Vereadores aqui do Rio mas agora ele é subprocurador então pode exercer então está num escritório com alguns colegas vossos e há dois dias atrás foi uma coisa curiosa eu há dois dias atrás ele agiu como procurador defendendo uma lei da Câmara de Vereadores que foi contestada pelo prefeito a lei era uma lei boa que impedia a a internação involuntária da população de rua a remoção compulsória involuntária uma coisa altamente discutível e criticada pelos psicanalistas encontraria inclusive leis minhas próprias que dizem que isso não pode ser feito dessa forma o prefeito com quem eu me dou contestou vetou o veto foi derrubado foi para o Supremo e perdeu e quem defendeu a lei foi exatamente o meu filho na véspera eu tinha almoçado com o prefeito eu e o Molon que é meu companheiro do PSB que também é um advogado e o Molon falou ainda bem que foi hoje não ontem senão o prefeito salgar demais o nosso porque seu filho derrotou a prefeitura no Supremo fazendo valer uma lei que era uma lei de defesa da população de rua então está aqui também uma homenagem ao meu filho Zé Luiz que também é um advogado que recentemente teve uma vitória no Supremo Tribunal Federal defendendo uma lei boa muito bem então agora antes de ouvir de eu entregar a medalha Tiradentes ao nosso homenageado e ouvi-lo que ele está aqui roco roco de tanto ouvir todos os amigos falando dele vamos então entregar as quatro moções de aplausos e congratulações a nossa primeira graciada está aqui conosco é doutora Mônica Alexandre Santos diretora adjunta da Ordem dos Advogados do Brasil Sessão Rio de Janeiro pronto voltou o som então essas moções elas são da Assembleia Legislativa são aprovadas pela Assembleia Legislativa em conformidade com o artigo 102 do regimento interno a Assembleia confere a moção de aplausos e congratulação à advogada Mônica Alexandre Santos pelos relevantes serviços prestados está aqui a advogada trabalhista a sua moção de aplausos e congratulação merecida muito bem então vamos chamar agora a Edmir Conceição Ribeiro Cardoso que é diretora secretária de diversidade e representação racial do Instituto dos Advogados Brasileiros e a BNacional está aqui conosco Bem-vinda Edmir Cardoso Um prazer tê-la aqui conosco e vamos entregar também a moção de aplausos e congratulação à advogada Edmir da Conceição Ribeiro Cardoso em conformidade com os mesmos artigos antes citados a Assembleia confere a moção de aplausos e congratulação pelos relevantes serviços membros da Comissão de Igualdade Racial da OAB primeira advogada negra a receber medalha Mirtes Campos pela Ordem dos Advogados aqui a sua moção parabéns então agora doutor João Carlos Castelar presidente da Sociedade de Advogados Criminais do Estado do Rio de Janeiro aqui também a moção moção de aplausos e congratulação ao advogado doutor João Carlos Castelar em conformidade com o regimento interno Assembleia confere moção de aplausos e congratulação ao advogado João Carlos Castelar advogado criminal mestre doutor em Direito tendo lecionado na PUC Rio Unifeso em Teresópolis e na Faculdade Nacional de Direito da UFRJ tendo sido diretor cultural do IAB e por fim chamamos aqui doutor Valdemar Bezerra presidente da subseção de Madureira e Jacaré Paguá da Ordem de Advogados do Brasil Então também vamos entregar moção de aplausos e congratulação ao advogado Valdemar Bezerra em conformidade com o regimento interno essa moção de aplausos ao advogado pelos seus serviços e sua trajetória nascida em Madureira criada em Jacaré Paguá desde sempre lutou em conjunto com as associações de moradores em seu bairro por cultura lazer e educação advogando muitas vezes por minorias economicamente esquecidas são a sua origem sempre com a esperança de equilibrar com a justiça um povo que vive se equilibrando na corda bamba muito bem está aqui a sua homenagem e aqui a brilhantar também a homenagem ao doutor Marcelo seu companheiro muito bem então feitas essas entregadas essas moções vamos agora entregar a medalha Tiradentes ao nosso homenageado peço então aqui está aqui ela aqui a minha Como foi dito, é a maior honraria, a gente escolhe, foi a medalha que a gente entregou o Betinho ao Chico Mendes, agora ao doutor Marcelo Oliveira, merecido por tudo que a gente já ouviu aqui. E agora vamos ouvi-lo, o nosso homenageado, pode falar diretamente daqui ou de lá, onde prefere. Vai falar de lá, perfeito. Boa noite, senhoras e senhores. É uma enorme alegria estar aqui nesse plenário histórico, majestoso, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, para falar para grandes amigos, para, nessa homenagem que me foi concedida aqui pelo nosso nobre ministro, deputado, Carlos Mink, de tantas lutas, e diante também de outros grandes amigos, parceiros, companheiros de luta de muitos e muitos anos, eu queria expressar aqui, então, primeiro, isso, meu agradecimento. Eu, como disse bem a Rita, às vezes eu sou uma pessoa retraída em muitos aspectos, eu não sou uma pessoa que busca o holofote, eu não sou uma pessoa que tem isso como foco da vida, mas eu tenho determinados princípios que eu acho que me acompanham ao longo de toda a militância, da minha advocacia, de todo o trabalho que eu exerci e exerço, e eu acho que esse norte, para mim, é absolutamente fundamental. Ter ouvido as palavras elogiosas que me foram dirigidas por esses companheiros que estão na mesa, isso não tem preço para mim. Eu digo isso do fundo do coração. Eu conheci cada uma dessas pessoas que estão aqui à mesa, em circunstâncias muito diferentes. O doutor Sérgio Tostes, um amigo da família de muitos anos, eu só vim a encontrá-lo na vida muito mais tarde, só o conhecia de nome, da advocacia que exerceu, da reputação que o precedeu antes de eu encontrá-lo, um grande advogado e amigo do meu avô de muitos anos, Álvaro Quintão, nosso presidente da Comissão de Direitos Humanos, mas também já foi ouvidor da ordem, é um homem que, durante toda a sua vida, se dedicou à atividade política, se dedicou às causas justas, à causa republicana. Sidney Sanches se tornou um grande amigo ao longo desses últimos anos, ele e a esposa, a Leila Pose, que agradeço muito por ter me ajudado demais aqui a organizar esse evento, e que realmente tem grandes virtudes, que tem exercido a sua presidência do Instituto dos Advogados Brasileiros, uma instituição de 180 anos, de uma forma muito altiva. E isso, para mim, é muito relevante, tem muito valor. Rita Cortes é uma referência para mim na política, que ela sempre foi, mesmo brigando comigo e com todos à volta, porque ela sempre quis fazer prevalecer esses mesmos valores que a inspiram, que inspiraram sempre a vida dela e a sua carreira. Eu acho que ela sempre produziu também grandes ensinamentos. É uma mulher de enorme virtude. Mônica Alexandre, uma parceira de vida, são 30 anos de convivência com a Mônica, e nós sempre nos reconhecemos, sempre nos ajudamos, sempre demos a mão um ao outro ao longo de toda essa trajetória, nunca nos deixamos afastar. Então, ministro, deputado Carlos Mink, receber palavras elogiosas dessas pessoas, primeiro, não é uma coisa assim tão frequente, porque são as pessoas que mais estão ali na luta, e na luta a gente tem que se proteger, e essas pessoas fazem isso muito bem, comigo e com os demais que estão nesse mesmo bar, mas a gente, às vezes, precisa estar muito atento, muito alerta para todos os desafios que se apresentam. Então, essas palavras, elas têm um valor muito grande. As palavras que me foram dirigidas aqui pela mesa têm um valor incomensurável para mim nesse momento que eu recebo aqui a medalha Tiradentes. Essa plateia é uma plateia de pessoas muito queridas, mas, assim, eu realmente precisaria mencionar a história que eu tenho com cada uma dessas pessoas. Essas pessoas não são aleatórias. Pode parecer que as que estão aqui são pessoas que vieram pelo cargo, mas eu poderia mencionar a história que eu tenho com cada uma delas. A conexão de vida que eu tenho, e eu sou uma pessoa que zelo, que prezo pelas minhas amizades. Eu sempre tive isso. Eu preservo as minhas amizades. Mesmo com divergências ao longo do tempo da vida, a relação pessoal para mim sempre foi muito cara, porque a gente sabe que é muito fácil a gente, se quisesse, deixar pelo caminho as pessoas, não reconhecer o valor que elas têm. Difícil é fazer o contrário. Difícil é preservar as amizades, independentemente das diferenças. Difícil é reconhecer onde há comunhão de valores, o que essas pessoas podem contribuir para a sociedade, podem contribuir para o mundo, e extrair o melhor dessas pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente deve ter sempre como meta. Como ser humano, a gente deve ter sempre como meta. Ter minha família aqui presente, meus filhos, meu pai, meu tio, isso tem um enorme valor para mim, gigantesco. Essa é uma coisa que eu prezo muito também. Minha rotina não é fácil, todos sabem disso. Meus pais sabem disso, infelizmente minha mãe não pôde estar aqui, mas todos sabem disso. Mas eu tenho um zelo muito grande pela história de vida deles, pela história de vida dos meus avós, e isso é um norte também para mim, igualmente. Assim como é as histórias dos meus colegas advogados e advogadas que estão aqui nesse plenário hoje. Aqui nós temos dirigentes de ordem, lideranças de todo o Estado, eu vejo aqui. Eu já vi, a V. Exª citou aqui alguns colegas que vieram da Serrana, por exemplo, mas eu já vi aqui colegas de outras regiões, e desculpem realmente se eu não lembrar de todos, porque eu terei que realmente puxar na memória cada um que eu já encontrei aqui, mas eu vejo aqui a presidente de Cordeiro, a nossa subseção de Cordeiro, a Camila está lá atrás, no cantinho. Eu já encontrei aqui com outros presidentes de subseção, com o nosso próprio Valdemar, que foi homenageado com a moção. Teresópolis e Petrópolis estão aqui presentes também. Mangarativo mandou representante. Enfim, nós temos aqui realmente colegas de todo o Estado do Rio de Janeiro, dos quatro cantos. O Meyer está aqui representado também, pela Graça, pela Sônia, nossa presidente, nossa diretora tesoureira. Enfim, nós temos aqui inúmeras comissões da OAB. Nós temos a OAB Jovem aqui, por exemplo, que é uma comissão muito presente, liderada pela Amanda Magalhães, mas tem outros muitos colegas aqui na plateia. Desculpem também se eu não mencionar todos, mas estão aqui Luiz Felipe, Douglas e Ronaldo, que representam muito bem essa turma que entrou na advocacia com muita garra, com muito vigor, querendo fazer com que essa realidade hoje, ela seja convidativa, que ela gere oportunidades no mercado de trabalho para todos. Está aqui a minha presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, que eu acabei de ver, não a tinha encontrado aqui na plateia, não sei se chegou agora nos últimos minutos, a nossa Marisa Galdi. Eu fico muito feliz com a sua presença aqui, Marisa. É outra pessoa que eu tenho 30 anos de amizade aqui. É difícil dizer com que eu não tenho 30 anos de amizade. Talvez aqui com a Samanta, com a Olívia, eu tenho 40, mas fora isso, são pessoas que eu prezo demais, são pessoas que estão na minha história de vida. E eu acho que essa trajetória começou para mim, essas relações, o meu posicionamento na vida política do país, começou pelo movimento estudantil, com outras grandes figuras, a excelência citou aqui o Fernando de Santa Cruz, pai de Felipe de Santa Cruz. Nossa trajetória começou juntos na faculdade, na faculdade, na Pontifícia Universidade Católica. Outros, muitos colegas se somaram a esse grupo, que eventualmente chegou à Ordem dos Advogados do Brasil, se juntando com outros grandes nomes, com outros grandes militantes da causa da advocacia. E foi um trabalho de formiguinho, eu diria. Foi um trabalho árduo, tem sido um trabalho árduo, não tem sido um trabalho fácil, os percáuços são muitos. É difícil, às vezes, você conseguir transmitir uma visão de instituição, uma visão de ordem, você se manter reto no caminho da legalidade. Isso não é uma coisa fácil. A gente estudou na PUC, eu, Marisa, tantos outros, pós-Constituição de 88, parecia que a vida era uma maravilha, sob a égide daquela Constituição, e depois nós vemos que a luta política, ela é muito mais árdua do que se apresenta nos bancos universitários. Vi a V. Exª lá distribuindo seus adesivos ali do pilotismo da PUC, sua militância permanente, e isso nos inspira também. Então, essa trajetória é uma trajetória de muitos obstáculos, obstáculos que a gente tem que permanentemente saber como ultrapassar. E a gente só ultrapassa de uma forma, ministro, a gente só ultrapassa esses obstáculos coletivamente. Trabalho individual, ele tem um limite. A pessoa pode ter até boas ideias, a pessoa pode ter bons propósitos, mas tem um limite. Companheirismo, coleguismo e coletividade, essa é a forma de trabalho, inclusive nos tempos atuais. Reconhecimento das pessoas que trabalham arduamente, como muitos dessa plateia trabalham comigo aqui no dia a dia, eu acho que esse é o tom que a gente deve dar para a nossa atuação. Eu fui, como bem dito aqui, presidente da Comissão de Exame de Ordem num momento dificílimo, num momento que a gente fez uma mudança muito drástica no exame de ordem, havia muitos problemas que a gente precisava resolver. Aquela época, sob a presidência do nosso Adidamus, isso gerou uma reação, eu tive que receber centenas de estudantes que, de alguma forma, não se conformavam com aquela mudança de paradigma do exame, mas nós fizemos esse trabalho, nós tornamos mais transparentes, nós espalhamos o exame por todo o Estado, nós demos mais segurança para esse processo e eu acho que isso foi um trabalho muito bem executado. Fui diretor tesoureiro, ainda jovem, com 33 anos, da Ordem dos Advogados do Brasil, pela primeira vez, e ali eu já comecei, e naquela época criamos a coordenação de comissões, e ali já fizemos inúmeros trabalhos, eu nunca me ative a uma posição estritamente de gestão financeira, sempre quis produzir mais, sempre quis entregar mais para a advocacia, sempre soube das dificuldades, da penúria por que passa a advocacia. A advocacia, ministro, é uma profissão muito heterogênea, de advogados, foi até revelado recentemente por uma pesquisa, de colegas que, em uma grande maioria, ganha até 5, 6 salários mínimos, na sua grande maioria, que é organizado também na sua grande maioria em sociedades de 2 a 3 advogados, ou são autônomos, 2 terços da advocacia é composta por autônomos, então, esses desafios, de fazer serviços chegarem até essa advocacia, para que essas pessoas possam enfrentar as dificuldades, isso não foi, e não é fácil, isso não é um serviço fácil. Nós fomos duas vezes presidente de Caixa, hoje a missão, mais uma vez, da Marisa, e ali a gente descobriu a importância, eu particularmente, de tratar o ser humano, porque o escritório de advocacia, de alguma forma, era e é objeto do trabalho da ordem, hoje presidido pelo nosso Luciano Bandeira, mas tratar do ser humano é tão ou mais importante do que tratar da profissão, porque, obviamente, o advogado precisa estar bem, com a sua saúde mental e física, em condições, para poder trabalhar, para poder produzir, para poder colocar dinheiro em casa, então, isso é muito importante, foram seis anos também de batalha nisso, o Álvaro mencionou, e obrigado mesmo, Álvaro, por essa menção, por esse reconhecimento, outros papéis que a gente desempenhou como presidente da Caixa, que não se restringiram a esse tema da organização, eu tenho aqui, inclusive, e as colaboradoras da Caixa que estão aqui comigo, que eu amo de paixão, a Tadiane, a Aline, a Bruna ali, são pessoas que, só de estarem aqui, já mostra que eu acho que alguma coisa eu fiz de certo. E, mais adiante, em sequência, a gente assume mais uma vez a tesouraria e a comissão de prerrogativas. E eu tenho um enorme orgulho, hoje, de ser presidente de prerrogativas. Vossa Excelência mencionou que a medalha foi um dia concedida a Hebert de Souza, o Betinho. Por acaso, eu conheci o Betinho, na época do movimento estudantil, ele foi a PUC, nós o levamos lá, ele discursou lá no Pilotis. Conheço o Daniel muito bem, já estive várias vezes na São da São Daniel. Aliás, eu frequentava o Ibaze, na época que o Betinho era vivo, ainda menino, frequentava o Ibaze, via aquele trabalho, ficava deslumbrado com aquele trabalho do Betinho. Hoje, por acaso, nós temos uma série que está sendo veiculada no streaming sobre a vida dele, merecidamente. E ali, eu comecei a entender que o foco do nosso trabalho mais remoto é sempre lutar por cidadania. Vossa Excelência está coberta de razão. Lutar por cidadania sempre será o nosso objetivo maior. O advogado e a advogada são instrumentos de construção dessa cidadania. E é lógico, quando a gente está falando de prerrogativas, a gente tem que focar no objetivo mais imediato, deixar o imediato um pouco para distante. Apesar do nosso lema ser lutar por cidadania, lutamos por cidadania, mas a gente tem que focar na situação, nas dificuldades de trabalho do advogado e da advogada. Então, esse tema é um tema muito caro. Prerrogativas é um tema muito caro, porque é a partir dele que o advogado tem a autonomia, eu disse naquele vídeo da Conferência Nacional, tem a independência para poder fazer prevalecer aquele conjunto de direitos, de liberdades e garantias. Sem um advogado e advogado, não se chega a isso. E é impressionante como essa luta contra o Estado, juízo, o Estado que se impõe permanentemente ao cidadão, ela é contínua. A gente não pode esmorecer. Cada dia que a gente deixa de lutar, que esses meus colegas, companheiros, que estão aqui deixam de lutar por prerrogativas, tem aqui, a minha comissão está aqui representada por muita gente. Eu falei da Leila, mas também está aqui nosso Leon Luz, que é também vice-presidente, Marcel, que é um coordenador incansável de prerrogativas no Estado todo. Tem aqui, assim, Valtenir, enfim, tem tanta gente legal, muita gente que nos ajuda, inclusive em comissões diferentes, como é o caso da CEP, Clarice, que a gente trabalha uma leoa. Então, assim, é um conjunto, é um coletivo que, de alguma forma, permanentemente, se dividindo em coordenações, consegue fazer esse trabalho permanente de abrir esses espaços para a advocacia conseguir trabalhar. Tem uma procuradoria que eu mencionei lá, em Belo Horizonte, que eu me orgulho muito também. Aliás, tem muitos colaboradores da Ordem aqui, colaboradores que estão no dia a dia comigo, na diretoria financeira, colaboradores que estão comigo no dia a dia, na comissão de prerrogativas, e é isso que me dá hoje a tranquilidade de trabalhar, porque eles são pessoas absolutamente imprescindíveis para a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, esse conjunto aqui de colaboradores, servidores, guerreiros mesmo de prerrogativas, é que fazem com que a gente tenha hoje um espaço para trabalhar. Bom, então, eu acho que todas essas funções que eu desempenhei na Ordem, elas foram importantes, de alguma forma, para mim. todas elas construíram um pouco essa história e a minha visão de Ordem. Mas prerrogativas é diferente. Ser presidente de prerrogativas me dá hoje uma outra compreensão. E essa compreensão, ela também sempre tem que ser seguida, sempre foi e é seguida, de uma visão sobre o que nós queremos para o mercado de trabalho do Rio de Janeiro. Porque, assim, a gente faz o enfrentamento das violações no dia a dia. Um advogado que não consegue ter reconhecido seu direito a honorários, ao destaque de honorários, um advogado que não consegue ter acesso a um inquérito, um advogado que não consegue falar com o magistrado, despachar com o magistrado, tudo isso, de alguma forma, é processado pela Ordem dos Advogados, pela nossa Procuradoria e pela nossa Comissão, e é, de alguma forma, resolvido, encaminhado pela nossa Comissão de Prerrogativas. A ouvidoria também nos ajuda muito aqui, está aqui, está a André aqui também. Bom, mas a gente precisa ter uma lógica, uma compreensão de como é que esse sistema, ele pode ser melhorado para que a advocacia consiga trabalhar, para que a advocacia consiga ter o seu sustento garantido. Porque, no final das contas, é disso que se trata. Quando um mandado de pagamento, ele não é expedido, o advogado deixa de se alimentar, o advogado deixa de prover também para a sua família. Então, eu vou fazer aqui a leitura de um texto que eu acho que é absolutamente fundamental. Ele foi produzido não com o objetivo de ser lido aqui, mas esse texto foi produzido com o objetivo, inclusive, de ser publicado. É uma visão que eu tenho hoje dos problemas que, de alguma forma, cometem a nossa advocacia, o nosso mercado de advocacia. É, propriamente, uma carta. É uma carta de três páginas e meia. Eu vou tentar ser o mais breve possível na sua leitura, mas eu realmente preciso, é importante que ela seja lida, porque isso mostra qual é o nosso grau de compreensão sobre esses desafios que a advocacia tem hoje no Brasil, a leitura que nós temos, a partir dos casos rotineiros que chegam à comissão de prerrogativos. E o que nós queremos para o futuro? O que nós desejamos para o futuro? O que pode ser feito para a gente conseguir fazer uma mudança estrutural, não conjuntural, não que resolva apenas o problema de um colega, de uma colega, mas como é que a gente pode chegar numa concepção que, de alguma forma, possa romper com essas barreiras que são tão difíceis de serem rompidas? O nome do documento, então, é Carta de Advocacia para um Mercado Mais Justo e por uma política judiciária democrática e atenta às necessidades da cidadania. Todo ano, cerca de 9 mil profissionais são aprovados nos exames de ordem e se inscrevem nos quadros da OAB. O aumento do número de vagas nos cursos jurídicos contribuiu enormemente para essa realidade. O sonho de se tornar doutor, de ser aprovado em um concurso público e ou de atingir a independência financeira acalenta naturalmente muitos jovens e suas famílias. Hoje, nós somos cerca de 155 mil advogados e advogadas com inscrição principal ativa no Estado do Rio de Janeiro. Mas esse número de aprovados e novos inscritos é razoavelmente constante há mais de uma década porque o número total, ao final de cada ano, revela um crescimento mais modesto. Isso ocorre porque também é uma taxa de desistência o abandono bastante significativo da profissão. Nos últimos 12 meses, foram 2.400 cancelamentos de inscrição da ordem. Alguns passam a ocupar funções públicas, outros tanto se aposentam, mas a maioria, apesar de ter o diploma, a maioria que cancela, desiste por não conseguir sobreviver da advocacia, ao menos não exclusivamente com os honorários que recebem. Quantos advogados do Rio de Janeiro tiveram que recorrer a outras funções ou fontes de renda para sobreviver? São professores, pequenos comerciantes, corretores, contadores, despachantes, motoristas de aplicativo, diversos ofícios. Menos da metade dos inscritos recebe hoje publicações regulares no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. O que está acontecendo, então, com o mercado de advocacia do Rio de Janeiro? Pode-se afirmar, sem medo de errar, que há pelo menos quatro fatores fundamentais que contribuíram de forma significativa para o encolhimento e concentração do mercado da advocacia nos últimos 10 anos. O impacto produzido na economia do Estado pelas sucessivas crises econômicas e políticas, naturalmente, o uso cada vez mais inevitável de plataformas e diferentes softwares no trâmite e gestão de processo, a reforma trabalhista e uma política anacrônica e excludente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tornando-o sistematicamente menos acessível a julgicionar. Hoje, o TJRJ é desproporcionalmente caro, lento, precário, em termos de recursos humanos e de infraestrutura, além de cada vez mais distante da população. O fenômeno que atingiu a economia política fluminense é de muito complexo entendimento. Tem relação com aspectos da economia nacional, mas também algumas importantes peculiaridades influenciadas pelo marco de poder do Estado. Isso aprendi com o meu amigo Mauro Osório. Construído a partir de uma realidade que o Rio de Janeiro ainda era a capital do país. E com desdobramentos e efeitos nocivos até hoje. O advento do processo eletrônico, a partir da Lei nº 11.419, foi gradualmente afastando advogados mais antigos e pouco familiarizados com a realidade do mundo digital. Acostumados a protocolar petições em papel, não souberam se adaptar aos novos tempos, não obstante o esforço que a OAB fez para capacitá-los e auxiliar-los. E foi um grande esforço mesmo. Durante alguns anos, grande parte da política, da ordem, foi concentrada, especialmente, pelo ADI e pelo Filipe, no projeto OAB Sécculo XXI. Muitos já ouviram falar aqui que, de alguma forma, multiplicou o número de escritórios em todo o Estado do Rio de Janeiro. Não houve nenhum investimento relevante no TJJ em instalações físicas para permitir o acesso pelo advogado e pelo jurisdicionado, que é o usuário final, à nova realidade, apesar da responsabilidade pela inclusão digital prevista no artigo 10 da mesma lei. A pandemia terminou por virtualizar o processo por completo e jogou uma pá de cal sobre aqueles que não conseguiram se adaptar aos novos tempos. Hoje, a gestão de uma carteira de processos exige computadores, softwares de gestão e armazenamento, bem como aplicativos de videoconferência. O terceiro ponto que eu mencionei foi a reforma trabalhista, que causou severo impacto na advocacia que atua no TRT1. Claro que isso teve muito impacto para os direitos dos trabalhadores, mas tem um outro efeito nocivo, que é esse sobre a advocacia trabalhista. Muitos colegas deixaram de atuar exclusivamente nessa área após décadas especializadas na justiça laboral. Entre 2016 e 2021, o número de novas ações propostas em todo o país caiu de 2,756 milhões, 418 mil no Rio de Janeiro, para 1,550 milhão, 289 mil no Rio de Janeiro. Esse é o mesmo patamar, ministro, de 1992. Infelizmente, não houve compromisso das instituições com a agenda de manutenção dos direitos sociais conquistados ao longo de décadas. Mas aqui vamos explorar uma especificidade do nosso Estado. A política consciente e sistematicamente adotada pelo TJ ao longo de mais de uma década. Vejam, eu não estou me referindo aqui a um presidente. Estou me referindo a uma política contínua do nosso Tribunal de Justiça há mais de uma década, que produziu maior desigualdade e concentração no mercado da advocacia. Reduziu a renda do advogado, servindo de grande desincentivo para a continuidade do exercício profissional. Para tanto, recorreremos a alguns números publicados pelo próprio CNJ no relatório Justiça e Números. O TJRJ é o tribunal mais caro da região sudeste em custo per capita, R$ 417,00 por habitante. Na perspectiva da Receita, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim como de Mato Grosso e Goiás, teve arrecadação superior a R$ 2,7 mil por processo ajuizado, o que, conforme o próprio CNJ, pode ter relação com as tabelas de custas praticadas nos Estados. Esse número já leva em consideração, inclusive, a concessão de gratuidade de justiça. O custo médio do TJRJ por magistrado é o terceiro maior do Brasil, já computados os gastos com as indenizações usadas para superar o teto constitucional. apenas perdendo para Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Contudo, curiosamente, o Rio de Janeiro ocupa apenas o 19º lugar nacional em termos de gasto médio por servidor. Em termos de celeridade processual, os números são desastrosos. O Rio de Janeiro é o segundo pior tribunal de justiça do Brasil, levando três anos e oito meses para gerar seu acervo, apenas perdendo para São Paulo. Assim, apesar das altas taxas de produtividade, parênteses, no primeiro grau, porque no segundo grau, no próprio tribunal, o TJ tem o sétimo pior índice de todo o país. Temos o segundo maior congestionamento, 78,7%, segundo maior congestionamento do Brasil. O título de maior carga de trabalho do magistrado também é do Rio de Janeiro, com 13.940 processos. O Rio de Janeiro também tem baixas taxas de resolução de conflito por conciliação, é o sexto pior. Apesar de ter investido nos centros de solução de conflito de cidadania, não se deu a relevância e centralidade a esse tema no TJRJ, remunerando mediadores e conciliadores com valores muito abaixo do recomendável para a importante função que exerce. Deve-se considerar também que o TJ reduziu sistematicamente a força de trabalho de servidores concursados, substituindo por auxiliares, incluindo estagiários. Apenas temos esses números até 2019, pois não foram mencionados no relatório de 23 ou dos anos imediatamente anteriores. É fato que em 2013 havia 15.614 servidores efetivos e 10.640 integrantes da força auxiliar. Em 2019, 13.650 servidores efetivos e 12.458 integrantes de força auxiliar. Então, mais ou menos, diminuiu. Em 2.000 o número de servidores concursados, aumentou em 2.000 o número de auxiliares e estagiários. Essas curvas de redução de um e aumento de outro perfil profissional são constantes ao longo do tempo para a gente não achar que é uma coisa aleatória. A estatística mais contundente para fins do que pretendemos demonstrar é, sem dúvida, a do número de ações propostas no TJ ao longo dos últimos 10 anos. Em 2013, foram propostas 2.800.000 novos casos, aproximadamente, grosso modo. Em 2019, foram 2.020.000 novos casos. Em 2022, 2.100.000, uma pequena recuperação. Em outras palavras, gente, grosso modo, cerca de 700.000 novas ações deixaram de ser propostas ao menos a cada um dos últimos 4 anos da Justiça Estadual do Rio de Janeiro. Provavelmente, o TJ comemorou essa queda, mas o fenômeno deve ser visto com muita reticência. O que desincentivou o ajustamento de novos casos no período? Um dado que é inversamente proporcional e acompanha a redução do número de novos casos, aliás, como mencionado lá pelo relatório Justiça e Números do CNJ, é o aumento vertiginoso das custas judiciais, que fizeram com que o TJ se tornasse um dos tribunais com maior arrecadação por processo de todo o país. Os levantamentos foram feitos pela Comissão de Prerrogativas e anunciados em audiência pública na OAB em março deste ano, em 2023, apontam discrepâncias injustificáveis de valores de custas e taxas judiciárias entre o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e demais tribunais estaduais do país. Para efeito comparativo, foi simulada uma demanda indenizatória de 10 mil reais. Enquanto o Rio de Janeiro exige o recolhimento de 2.100 reais, em São Paulo, a mesma demanda poderia ser proposta por apenas 171 reais. 2.169, 171. O TJRJ cobra 1.019 reais para o gravo de instrumento, mas o TJ do Distrito Federal cobra 42 reais. As custas de apelação no próprio TJ subiram de 65 reais em 2012 para 927 reais em 2023. Nos justiçaos especiais, as custas de recurso nominado podem ser superiores a 7.900 reais, um valor exorbitante contraditório com a natureza do procedimento. E, gente, a quantidade de absurdos de situações em que essa taxa, ou melhor, que as custas judiciais são cobradas, é, assim, podem ser mencionadas aqui aos montes. uma delas, por exemplo, é a cobrança de custas judiciais quando se protocola uma exceção de pré-executividade, que uma petição simples não é uma nova ação. Quando o advogado precisa cobrar seus honorários, o nosso Tribunal de Justiça também cobra custas judiciais para encarecer o processo, dificultando que o advogado tenha acesso aos seus honorários, aos honorários que lhe são devidos. Até as custas extrajudiciais têm sido ajustadas de forma desproporcional pela coordenadoria do TJ, tornando mais evidente a ação arrecadatória. No início do ano, o valor do teto dos emolumentos para inventários judiciais subiu de R$ 8 mil para R$ 90 mil, um aumento de mais de 1.000%, que provoca o potencial retorno dos inventários para as várias ressociações que desempenham, via de regra, um péssimo serviço público, prejudicando substancialmente a circulação dos bens imóveis no Rio de Janeiro. Mas essa não foi a única política conscientemente traçada pelo TJ para reduzir artificialmente o acervo do tribunal. Bem lembrado pelo nosso ministro, deputado, lembremos que em 2005 foi editada a súmula 75 que institucionalizou a teoria do mero aborrecimento. A partir desse momento, não importava mais os casos concretos. Se o alegado dano era decorrente de um descumprimento de dever legal ou contratual, o dano moral era desprezado, apagado do processo e caracterizado como mero aborrecimento, portanto, insuscetível de indenização. Ou seja, ao invés de coibir os abusos praticados em larga escala em matéria do direito do consumidor, o tribunal optou por negar a realidade, inventar e criar a própria narrativa, rotulando de abusiva demanda da sociedade por mais direitos. É claro que essa teoria foi largamente incentivada por réus quanto mais da justiça em contos de magistrados. aliás, em fóruns de debate patrocinados por empresas, aliás, as mesmas que incentivaram a organização dos escritórios da chamada advocacia de massa e achataram a níveis ínfimos os honorários e, consequentemente, a remuneração dos advogados associados e empregados. A súmula 75 foi finalmente revogada em dezembro de 2018 por iniciativa da OAB. Nosso presidente Luciano Bandeira foi lá no órgão especial sustentar, o que não inibiu os juízes de continuarem aplicando a teoria para desincentivar o julgamento de novas ações, mas diversos outros estratagemas foram utilizados para dificultar o acesso à justiça estadual. Dentre eles, inclui-se a manutenção de uma burocracia anacrônica no preenchimento de custos, a ausência de uniformidade na aplicação dos critérios de concessão de gratuidade da justiça, a remoção de servidores e o uso de jurisprudência defensiva para extinguir ações sem resolução de mérito ou negar seguimento de recursos. Até a ausência de novos concursos para vagas na magistratura com acúmulo de funções e vencimentos por longos anos colaborou enormemente para o afastamento do jurisdicionado. Em 2018, o TJ chegou a cogitar extinguir e ou aglutinar cerca de 30 comarcas, mas desistiu diante da resistência imposta pela OAB. Para além dos dados concretos e objetivos apresentados acima, há uma percepção e isso é muito importante, gente. A gente precisa ter consciência do que está acontecendo com o mercado do Estado do Rio de Janeiro hoje. Isso é vital para a sobrevivência da advocacia. A gente está numa situação muito crítica, isso foi mencionado aqui pela mesa, muito crítica da percepção de segurança de investimento, de segurança jurídica e isso eu vou tratar agora. Para além dos dados concretos, há uma percepção nos bastidores do mercado, especialmente entre instituições financeiras, de que o Rio de Janeiro está se tornando um lugar inóspito para investimentos e para a prática de novos negócios, porque decisões judiciais em casos complexos e de grande repercussão não têm observado critérios técnicos rigorosos. Diante desse cenário de enorme retrocesso da política de judiciário, temos um mercado menor, mais concentrado e excludente dos advogados autônomos, bem como dos pequenos e médios escritórios. Em paralelo, cresce a sensação de que o mercado de advocacia do Rio de Janeiro está sendo dominado por um pequeno círculo de privilegiados, escritórios extremamente poderosos, com desproporcional influência e facilidade de acesso, repetidamente presente nas demandas mais sensíveis, exigindo alerta máximo das autoridades públicas e da própria OAB para coibir tentativas de captura do mercado e das instituições. A voz corrente é que são sempre os mesmos. Todos esses interesses são evidentemente impeditivos à construção de um mercado inclusivo e democrático. A predominância de interesses que resultam na concentração do mercado, incluindo as relações de submissão ao poder judiciário, criam e incentivam a manutenção de um espiral de desgaste e desestruturação do mercado do Rio de Janeiro, que precisa ser interrompido. O primeiro passo é o reconhecimento às ameaças existentes, para então trabalharmos as soluções. Há inúmeras formas de facilitar o acesso à justiça e, consequentemente, alargar o campo de trabalho para advogados e advogadas, a partir de alterações fundamentais na política do TJ. Lutar pela redução imediata das custas judiciais é uma delas e só isso já produziria um enorme efeito positivo. É imperioso estabelecer um espaço permanente de debate público em que a advocacia tenha a voz ativa e altiva, envolvendo as partes interessadas para problematizar as mensagens dos projetos de lei que são submetidos à votação, inclusive, desta Casa. O objetivo final é fazer as regras de funcionamento saudáveis do mercado jurídico prevalecerem, restaurando a isonomia, permitindo uma competição mais justa, gerando novas oportunidades, especialmente para os entrantes no mercado e tornando o Estado do Rio de Janeiro um lugar mais seguro para receber investimentos, para trabalhar e para se viver. Bom, gente, essa era a carta. Eu só queria dizer aqui para finalizar que a advocacia, ela é a minha vida, ela sempre será a minha vida, é da advocacia que eu tiro o meu sustento, é da advocacia que as pessoas que estão aqui na plateia, que estão aqui à mesa, tiram o seu sustento. Todos que estão aqui, eu vejo, são advogados militantes, militantes da causa. Eu, particularmente, eu sei que vocês sempre trabalharemos da advocacia, pela advocacia e pela sociedade fluminense. Muito obrigado. Eu queria fazer um último agradecimento. Muito obrigado. Eu queria fazer um último agradecimento aqui à Maíra, que trouxe o Rafinha. É sempre difícil a função de mãe, ela acabou de ser mãe novamente, inclusive. Então, muito obrigado, Maíra. Maíra Fernandes, um grande criminalista também, que nos dá a honra aqui da sua presença. Filhos, muito obrigado. Meu pai, meu tio, são pessoas que realmente são absolutamente fundamentais. Amanda, muito obrigado. Todos, muito obrigado pela presença na noite de hoje. Foi muito especial para mim. Parabéns, doutor Marcelo Oliveira. Queria me desculpar aqui porque não li a lista toda, mas o doutor Marcelo, na fala dele, acabou referindo a muitos dos presentes. Queria, então, antes de declarar aqui encerrada a sessão, agradecer a presença de vocês e dizer que vai ter um coquetel aqui do lado, vocês vão ser conduzidos, é por essa portinha aqui, vão poder abraçar o nosso homenageado. queria agradecer especialmente aos que compuseram a mesa e falaram da vida, da obra, da significância para o Rio e para o Brasil do doutor Marcelo Oliveira, nosso homenageado. Parabéns a todos, está encerrada a sessão, vamos nos abraçar aqui no coquetel, aqui ao lado. Obrigado.